E na fina safada, os rupondes de gravida Quando a onda forte dela, ela só quer curtir a vida Ela faz a macete na pica, macete na pica, macete na pica E na fina safada, os rupondes de gravida Vai na pironga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bonta na pica, bonta na pica, sereca Vai na pironga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bonta na pica, sereca Bonta na pica, sereca É, é, que beijo gostoso, sua malvada Lembrei da noite passada, sua malvada É, que foda gostosa, sua safada É, 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 é Que beijo gostoso, sua malvada Roda, 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 gostosa, sua safada Que beijo gostoso, sua malvada Roda, 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 gostosa, sua safada Cadê, roda, 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 gazo nocomel Padre é Pra mim você é o mais pica danado